Como o Brasil é um país, como os países da América Latina são, com algumas exceções, o Brasil é um país em que as pessoas não respeitam os direitos humanos, o que se chama direitos humanos. E resumindo, tá pra gente não ficar dizendo que o palavrão é direitos humanos, as pessoas não se respeitam. As pessoas não respeitam umas às outras. Não existe uma cultura de limite em relação àquilo que você pode fazer. É muita violência. Não é uma coisa que se o Estado não intervir vai acontecer naturalmente. Não acontece? Não acontece. Outra coisa, se não intervir, o Estado já intervém com violência, praticando violência. Ou seja, o Estado também é um vetor de violência e de desrespeito aos direitos humanos. O Estado brasileiro é tradicionalmente violador de direitos humanos. Vamos só pegar um fato longínquo, mas que de alguma maneira está presente na nossa história, até agora. Escravidão. Gente, se não fosse o Estado brasileiro, não tinha escravidão. Escravidão não é um empreendimento de privados único, tão somente. A escravidão foi um projeto de país, de Estado. Então o Estado brasileiro viola. Depois a República. O Brasil se tornou republicano, mas continuou também violando direitos. Depois a gente teve as ditaduras no Brasil. Então, ou seja, o Estado brasileiro viola os direitos humanos. E no cotidiano as pessoas também não se respeitam. Não, cara. É muita violência. Basta ver o que é o trânsito no Brasil, o que são as relações. As pessoas se batem, se matam. Elas se matam umas às outras. Tanto que o pessoal fala muito, César, fala assim, poxa, a violência do Estado. Tem a violência do Estado, sim. Mas tem uma violência, que é uma violência das pessoas, que elas se matam entre si. Então, assim, o Brasil não ostenta os números que ostentam de homicídio só por causa da violência do Estado. É por causa da violência cotidiana. E quem... A normalização da... Paradoxalmente, quem é que pode parar isso? É o Estado também. Quem pode parar, que pode intervir nisso, porque tem a capacidade de intervenção. Essa é a grande questão, né? É o paradoxo. É o paradoxo. É o paradoxo. Tem a parte educacional, tem a parte preventiva, tem tudo, né? Mas, assim, vai deixar bem evidente também que a gente acha que vai conversar sobre segurança pública ao longo do papo. Porque, para dizer o seguinte, quem defende direitos humanos não é contra, também, o uso da força pelo Estado. Legítimo. É óbvio, cara, isso é óbvio. É muito bom você falar isso, porque tem a impressão que é só flores e... Não, vira um papo, um papo, assim, de looping. E até a gente estava brincando no começo, né? O direito dos manos, é dos manos, das minas, das monas, de todo mundo. As pessoas têm que ser tratadas com respeito. Agora, o que tem que fazer também... O que uma política de direitos humanos significa? Se um sujeito pega um chicote para bater nas costas de alguém, em defesa de uma criança, não sei o quê, é dever do Estado segurar a mão desse sujeito e colocar esse sujeito na cadeia. Ou seja, a violação de direitos humanos também se dá pela falta de limite. Direitos humanos é um limite que se coloca. Ou seja, daqui você não vai ultrapassar. Por que que tem crime organizado, milícia, facções criminosas também? Porque você não tem política de direitos humanos. Se a gente tem um país que tem uma política de direitos humanos, o Estado brasileiro, ele toma conta do território e não deixa o crime se organizar para, muitas vezes, suprir necessidades das pessoas que o Estado tem o dever de suprir. Com certeza. Aí você, o que você faz? Você tira a força do crime organizado. Então, veja, ao contrário do que as pessoas dizem, dar, fornecer direitos humanos, ou seja, cuidar das pessoas, dar às pessoas aquilo que elas precisam para ter uma vida melhor, isso tira a força do crime organizado. O Brasil é o que é, está do jeito que está, porque não se respeita direitos humanos, meu camarada. É essa a questão. Você deixa as pessoas à mercê, sabe, da própria sorte, da violência, a gente passando fome, a gente morando na rua, a gente fica a vida desgraçada. E é óbvio que um ambiente como esse, ele é um ambiente fértil para todo tipo de desgraça que você pode imaginar. Então, veja o que eu falei, um país como o Brasil, que tem uma tradição de desrespeito aos direitos humanos, tem uma dificuldade adicional na hora de implementar certas políticas, na hora de dialogar com as pessoas sobre isso. e tudo vai se tornando muito mais difícil. A América Latina é assim, né? A gente só começa a falar de direitos humanos aqui, de uma maneira mais evidente. Sabe quando, Sérgio? Tem até um livro que saiu há pouco tempo, que vai falar sobre quando a retórica, a gramática dos direitos humanos, ela começa a permear, virar parte do debate público. No mundo inteiro, para valer, para valer, apesar do pessoal ficar querendo remontar os origens dos direitos humanos lá na Grécia Antiga, isso é tudo. Eu não concordo com isso. Primeiro que eu não sei nem se tinha direito nessa época, né? Para começo de conversa. Para pouco. Não, a ideia de direito, Vilela, é uma ideia contemporânea, que está ligada à formação da sociedade moderna, sabe? Da sociedade capitalista. Não é uma coisa que a gente fala... A fase de Westfalia para cá, talvez século XVII para cá. Isso, quando você começa a montar a ideia, quando você começa a dizer o seguinte, olha, a gente precisa estabelecer certos, vamos dizer assim, certos limites formais, né? Que vão estar numa lei, que essa lei vai ser de alguma maneira observada pelo Estado. Isso aí a partir do século XVII, século XVIII, começa a ser construído, mas para valer mesmo no século XIX. Sim, por quê? No século XIX, por conta das transformações do mundo, surgimento da sociedade moderna, surgimento do capitalismo. Porque, veja, quando você vive numa sociedade, quando você vive numa sociedade em que as pessoas reproduzem a sua vida a partir da troca, todo mundo... Uma sociedade de trocador de mercadoria, todo mundo tem que ser proprietário, todo mundo tem que trocar mercadoria, e aí você precisa do seguinte, não tem como você estabelecer uma troca universal de mercadoria se você não tiver um ente estatal que possa dar conta e regular, fazer com que a pessoa que vendeu possa comprar e que em qualquer lugar do mundo você possa fazer isso. Então, você tem um novo tipo de organização social que vai surgir, que começa a gestar a partir do século XVI, XVII, até que no século XIX, você tem o surgimento dos Estados nacionais. Mas é o que eu queria dizer é o seguinte, essa ideia de direitos humanos, ou seja, de que você tem um núcleo que tem que ser protegido pelo direito, que o Estado precisa se comprometer com isso, com esse respeito aos indivíduos, e depois demora, por falar dos grupos minoritários, que o Estado tem que dar o dia das pessoas ter casa, comida, esse tipo de coisa. Cara, isso é muito recente, isso é século XIX, século XX. É só depois de 1945 você começa a falar de direitos humanos. Isso é barbárie, é cada um por si. Você tem o holocausto, que vai colocar a gramática dos direitos humanos, e demora um pouco ainda para isso acontecer. essa ideia de que você tem que... Na América Latina, só nos anos 60, com as ditaduras militares. Se a gente for pensar essa ideia de que todos somos iguais... Não, se eu não falasse. Não, como assim? Se a gente fosse falar isso... Se a gente pegasse uma máquina do tempo e falasse... Como todos são iguais? Eu não sou igual a ele. Essa ideia é uma coisa recente. Bilela, estruturalmente, as sociedades pré-modernas, elas nem poderiam se utilizar dessa lógica da igualdade... Porque tinha outras coisas envolvidas, né? Não, você imagina, como é que você vive num mundo feudal, você vai falar que todos são iguais? Isso não é estrutural possível. Pelo menos no mundo europeu. O cara não consegue nem enxergar isso, né? Ele já nasce assim. Sim, mas depende. Existem... Aí já é uma questão antropológica, mas existem sociedades, por exemplo, ameríndias, no qual essa disposição... É, era absolutamente distinta. A gente está falando que a gente entende o que evoluiu a ser o Estado-nação. É outra coisa.